As baterias quânticas poderão ser usadas em todas as áreas e vão ser compactas e eficientes com longo tempo de duração. Para se ter uma ideia, as futuras baterias quânticas dos carros elétricos vão ser menores do que as baterias convencionais a combustão, isso vencidas algumas restrições de momento. É o projeto publicado pelos cientistas nesse artigo que supre as restrições para baterias em celulares. Cientistas da China e dos Estados Unidos estão propondo um novo método para carregar uma bateria quântica, de modo mais rápido e mais eficiente, usando canais de luz. O objetivo é usar princípios fundamentais da mecânica quântica, como entrelaçamento e coerência, para superar as restrições da física clássica, alcançando maior carga, maior velocidade de carregamento e maior eficiência em comparação com as baterias atuais. Entre as razões para tantas vantagens está que, graças aos efeitos quânticos, todas as células dessas baterias futurísticas poderão ser carregadas simultaneamente, eventualmente até driblando a lei de causa e efeito, o que lhes dará uma velocidade de carregamento imbatível. Juan Lu Song e seus colegas da Universidade de Boston e Lan Zonghu acreditam que dá para melhorar ainda mais. Eles desenvolveram um esquema que usa vias de luz, seu nome técnico é Guia de Onda, para evitar a perda dos efeitos quânticos por decoerência e para vencer as limitações do carregamento à distância. Além disso, o esquema é mais prático do que outras propostas semelhantes, embora já tenham sido construídos protótipos de baterias quânticas funcionais. A quase totalidade das pesquisas na área ainda se limita ao campo teórico. O esquema consiste em usar dois sistemas de dois níveis, que são sistemas que têm dois níveis de energia. Esses níveis de energia são normalmente representados como um estado fundamental e um estado excitado, ou energizado. Um sistema é a própria bateria quântica e o outro o carregador. Os processos de carregamento e troca de energia entre os dois são feitos estabelecendo um acoplamento coerente com outro sistema de dois níveis ou campos externos. O acoplamento coerente é uma interação sincronizada e correlacionada entre esses sistemas quânticos, permitindo a transferência ou troca de energia. Essas interações coerentes são frágeis e introduzem decoerência, o que, neste caso, equivaleria a uma perda de contato com a bateria. Essa desconexão pode ser causada por interações com o ambiente, o que é virtualmente impossível de evitar, ou por uma distância não ideal entre a bateria e o carregador. Perto demais, um interfere no outro. Longe demais, a conexão perde a eficiência. É aí que entram os guias de onda, ocos, retangulares, propostos pela equipe. Um guia de ondas é uma estrutura que guia ondas, normalmente ondas eletromagnéticas, ao longo de um caminho específico. Ele atua como um canal para as ondas, confinando-as e direcionando-as para que viagem de forma controlada. Colocar a bateria e o carregador dentro de um guia de ondas significa que os dois podem trocar energia sem contato direto, o que é uma novidade no campo das baterias quânticas. O guia de ondas retangular de metal oco é usado para coletar e guiar o campo eletromagnético para mediar a transferência de energia entre a bateria quântica e o carregador, explicou o professor Zhu Hong. Um forte abraço a todos! Conhecimento é fundamental para a construção de um mundo melhor. Curtam e compartilhem esse vídeo! Dr. 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 Legenda por Sônia Ruberti